Para você, muita gente me pergunta Pô, Monte Cristo, eu fico travado na hora de concluir meu beat E às vezes eu bolo até um loop da hora Mas sei lá, mano, não consigo concluir Velho, tudo na produção musical tem raiz no início Sim, rapaziada Para você não travar na hora de finalizar seus próprios beats Você precisa primeiro ter um bom material para trabalhar Velho, você precisa primeiro ter um bom material para trabalhar E por que é interessante, mano? Mas por que é importante você aprender isso, mano? Porque vai te economizar muito tempo De verdade, tipo, se hoje eu faço um beat se eu quiser em 30 minutos É porque hoje eu sei por onde ir, tá ligado? Mas você precisa saber para onde você tem que ir Senão você fica perdido contando com a sorte, mano Então é isso, ó Primeira coisa antes de eu te ensinar Você precisa ter primeiro um bom material para trabalhar, tá ligado? Isso significa ter samples, qualidade Além disso, você precisa ter uma boa melodia Porque não adianta você concluir o seu beat se ele está ruim, mano Se sua melodia está ruim Você precisa ter isso aqui, ó Check, tá ligado? Você precisa ter uma boa melodia Você precisa selecionar sempre o de alta qualidade Beleza? Mas além de tudo, tem que estar bem harmonizados Até mesmo antes da mixagem E isso é um conceito, rapaziada, que eu aplico É o seguinte Todos os instrumentos da música tem que estar harmonizados nessa primeira fase Eu vou até mostrar aqui para vocês O que é que eu estou me referindo, tá ligado? Tudo tem que estar bem harmonizado nesse estágio aqui, mano Tá ligado? Esse heroite, inclusive, foi eu que criei, rapaziada Os instrumentos tem que estar bem harmonizados até mesmo antes da mixagem Então você viu ali Como meus samples já são de alta qualidade Eu sempre seleciono bons timbres Inclusive, selecionar bons timbres Melodia barra harmonia, tá ligado? Mano, é muito importante Porque às vezes Às vezes Sua melodia ou harmonia São boas Porém O timbre que você escolheu Torna elas ruins Então muita gente, às vezes Também meus alunos do curso Quando estão no início, mano Eles me entregam Eles Tipo, eu peço o meu primeiro beat, mano É, eu vejo que muitas vezes As pessoas, às vezes, até têm Uma noção muito foda de melodia Antes de chegar no curso Só que, mano O timbre é muito ruim, tá ligado? Os caras chegam com o timbre assim E é, mano Perdoável total, tá ligado? O cara tá no início Ele chega Às vezes Tá no zero do zero Assiste algumas lives minhas Mas não consegue selecionar bons timbres E muito disso Tem a ver com a sua referência musical, mano Você tem que tá ouvindo coisas boas, tá ligado? Se você ouvir, por exemplo, os trap Se o seu gênero musical for trap Você tem que tá ligado O que a galera da gringa tá fazendo Qual os tipos de escala que os caras usam Quais timbres os caras estão usando, tá ligado? Muito importante Inclusive, isso me veio à mente Pra outra coisa Eu acho que é uma coisa muito importante Se certifique Que você usou Uma escala musical Lembrando que é uma Não, são duas Três É uma escala musical Pra você Compor os instrumentos Do seu beat Isso é muito importante Você certificar Que você usou Uma escala musical Beleza? Por quê? Tem muita gente que tenta na sorte Às vezes compor a melodia Fazer um heroate E, mano, o bagulho fica super desafinado Tipo, as paradas estão sem conexão Por quê? Muita gente se pergunta Pô, Monte Cristo Eu faço uma melodia e tal Às vezes ela sozinha Fica da hora Mas quando eu boto com os outros instrumentos Fica ruim Sabe por quê, mano? Porque você não usou Uma escala musical Pra fazer suas paradas Você foi na tentativa e erro E isso te prejudica De uma forma insana, mano Tá ligado? Pega a visão dessas paradas Tchau 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 Tchau